Olá pessoal, meu nome é Rodrigo Belloni, aqui da Grande Minas, da Cristiano Machado. Venho apresentar para vocês, Onix Plus 2020, único dono com apenas 25 mil quilômetros soldado, garantia de fábrica, hein gente, com o kit Premier 2. Esse carro está assim raro no mercado, mas eu tenho aqui, oportunidade, venha conferir.